O bilionário e dono do Twitter, Elon Musk, anunciou hoje a nova presidente executiva da plataforma. Quem vai assumir o cargo na rede social é a ex-presidente da NBC Universal, Linda Iacarino. Ontem, Musk já havia anunciado que deixaria essa função na empresa. Linda Iacarino deve começar os trabalhos dentro de seis semanas, de acordo com o anúncio. E a NBC Universal confirmou, nesta sexta-feira, o desligamento dela. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek, da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. O Agro Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.